Salve galera! Beleza! Assim você vai fazendo mais vida, se você quiser mais gameplay aqui Estou na primeira gameplay e Forza Horizon aqui Eu to no primeiro aqui porque o segundo aqui ta com um problema Eu não to no 3 porque eu não tenho... Ah, caralho! Eu não tenho 1, né? Então eu tenho 360 aqui Eu sou na verdade aqui ainda Ele ta com o máximo manual, beleza? Eu to só no controle mesmo, que eu to... Tô com saudade do controle, pequena moral Tô com saudade de jogar, tô com saudade do controle Mano, controle é vida, então... Volante é da hora? É mano, mas controle Não tem igual pra mim, velho Então eu to aqui com o Skyline aqui Mas a gente não vai comer com ele, e caralho! Aqui é o carro agora daqui Deve que eu to destruído já também, né? Vou deixar de batida aqui, se não me solta O carro ta muito louco, mano, ta muito louco Puxa, corre pra porra Ta manual ou não? Ah não, ta automático, ah beleza, melhor pra mim então Eita porra, eita porra, se fudir, quer ver? Eita porra Então vamos pra uma corrida aqui agora Que vamos ver o lugar aqui no mapa Pra gente comprar um carro ainda No meio da corrida Vamos ver aqui um ambiente shopping Uma nova? Olha aqui, pega uma reta enorme mano Isso aqui mano, parece ser da hora Porque ela Ela é um Um Sprite, né? Que ela tem, enfim, um nessa mesmo Então eu chego lá e volto, beleza? Ah não, isso é mais fácil teleportar né? Um aperto pra teleportar O que que tem? Eu tenho aquele Eu vou viajar rápido Eu vou viajar pra cá então Então viajando rápido aqui Nossa, eu to com viagem gratuita não Cheguei com viagem gratuita não Cheguei com viagem gratuita Peguei todas as placas de discordo Acho que todos os carros Não, não peguei todos os carros Acho que tem um pra me achar ainda Skylines é um monte Acho é lindo né mano Vamos lá então Onde é o termo desse? Olha o McLaren P1 Olha o Lotus ali, tá queimando um Lotus agora Tem uma borracha aqui Mano, o carro pode ir pra porra Temo demais Então começa a pular também Não para mais Então é melhor controlar os pulos dele Aqui tinha uma placa e tudo bem Eita porra, droga O Lotus também é muito duro quando os dados fosse dados Certo ela vai virar mais rápido Mas não, ele fica mais duro Pô mano, eu te aguentei, ela te deu impulso mano Vai parar mano, te deu impulso Ela vai ver que você mole Ela até desacelou esse maluco aqui com racha Mas né É como a gente tá no meio de um aqui já Indo pra um já Porra, o Lamborghini usou uma monstra? Eu só tenho um Lamborghini? Eu também não tenho um Lamborghini também Cabe até com a hora vermelha Olha toda coisa mano Cadê isso? Ah não, tá vendo? Ficou não Ficou aí Ah não Eu juro que eu tinha visto Que tava vermelho Mas ele fica mesmo Quando ele olha pra caralho E ele começa a com a hora vermelha Porra, deve ter que ser carro americano mano Tem que ser classe C Vamos com o Impala então Com o Impala quer dizer? Com esse Fordzão Impala, Fordzão Impala Com o Impala que o Impala tá monstro mano Eu sei que o carro tá muito forte Vamos tirar as peças dele Tá lindo Esse cara já vai me namorar Um dia eu tenho um Um dia eu vou ter um Um dia Esse dia eu vou estar aposentado Porque pra ter um carro desse A gente tá aposentado Namoral Que o bagulho é caro pra porra Então tem que ver se essa aposentadoria é boa ainda Que se for valendo bastante Vai ficar com a ponta do reflexo aqui Daí namora dessa porra Não tem um plano de captura Eu preciso de uma plano de captura É um caralho Traer aqui Só cara do doido Esse Fordzão primeiro Mas ninguém me lembra do Impala Não sei nem que nível tá Mas vai nessa porra assim mesmo Que se for Prefiro usar também Olha o Camarozão Não, o Mustang Esse é o Mustang Camaroz da frente se não me engano Esse aqui é o Mustang Fordzão Mustang Ele já tem vindo com o meu né Fordzão Mustang Ah, o Impala é mais bonito Acho que eu sou o único Impala Aqui no meio de bagulho Então tem que honrar É, não sei se eu tô freando tanto não Eu nem vou dar frear tanto ali Por causa da de bagulho Olha a traseira Cuidado da traseira Cuidado dessa traseira Cuidado dessa traseira Essa traseira é grande Ela não corre nada não É um Ford Fiesta né Nossa, parece ser um Ford Fiesta Sei lá se é Não sei Não vou ver nesse jogo Tipo, ela tem um nariz também Nem pensei nisso Não tá na concessionária Eu vou ver se tem um Ford Ela é Ford O Golf é da Ford né Sei lá de que você acima essa porra é Falou mano Vai ficar pra trás aí Camaroz Fica pra trás Camaroz Esse aqui é meu O terceiro lugar é meu Pra não passar essa Red Rover monstro aqui Nem Red Rover eu acho Sei lá Sei lá Tem que eu passar agora Nessa curva aqui ó Tome minha lateral pra você Que acha que minha traseirinha Tô devagar mas tô na frente Tome minha lateral pra você Aquela frase de para-choque de caminhão Tá ligado Que a mulher de nerd que o maluco colocou lá é Tô devagar mas tô na frente Que é a frase de para-choque de caminhão É mano, é assim que funciona Tô devagar mas tô na frente Tô sem curora mas tô na frente Tá ligado Tá ligado pela velocidade né Achei de curva essa porra Ele deu da freio bem em cima ainda Não dá nem pra controlar o carro na curva ainda Não dá nem pra controlar o carro na curva ainda Não dá uma câmera né Já se me dirigiu um carro na câmera de fora Vem Poxa mano Vamos deixar minha traseira aqui Essa ideia Dá uma retinha aqui pelo menos né Esqueci porque aqui é assim que é Com a família de bolsa Esse é novo Vamos derrapar muito de carro mano Um toquezinho que a gente começa a derrapar Olha isso Olha a retazinha Reta de braço que eu sei lá Uma parte mais reta dela Por favor Diz que meu carro é mais rápido aqui nessa bosta Se não for os caras me passam Acho que é Ai Tá aqui o carro ali Ah tem ver que eu passei lá na última parte Não vou não Não vou não Já era o primeirão aqui Já Não dá nada Primeiro é isso aqui Continuar Não vou continuar aqui tudo essa porta direita né Ah Eu sei que eu faço milagre com esse carro Meu deus Eu to na piscina rosa ainda Não dá nada pra você ver esse jogo mesmo Eita Continuando o carro Ah Eu mostrei o Skyline Vou mostrar esse palo aqui Como corre essa porra O bicho corre pra caralho Corre Corre muito Ele não amado Mas o bicho é lindo Tá socado no chão também É um caminho lindo Corre muito tão incrível Esse bicho Então Lindo Ótimo Tá no chão Socado Olha o design Do monstro Já fica assim Manda ali com o rastro Vê Ah Ele vai Aqui em mim É um corvette É Deu certo Ih Acho que tá no fácil A gente que é fácil Já fica com o rastro aqui Vai Só vai Falou corvetão Só pra trás Eu posso Opa Ih Minha traseira Tá juntinha né Muito linda essa traseira Vou falar bem É bonito Que um traseirinho Skyline John Ferrari Amei Mas né Uns caminhão também Olha Eu ia falar sem cortar caminho Mas já acabei cortando sem querer Vamos ver aqui Já fiz um drag Feitão ali ó Olha o soltuzão Ah não Soltou não Olha essa curva aqui ó Se ligando essa curva aqui ó Ah não Não tô certo não Aí Boa Agora deu 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 Carro muito top meu irmão Só tem um carro tunado tio Tá tirando meu irmão Puta Aqui o carro agora na traseira Olha Esse carro joga muito traseira também Eu sei Eu sei É bom É bom Olha ele passando aqui Passando aqui por mim Passar não figote O Corvette tá ali né Tão vizinho Vamos dar uma chance Não não Opa Ô Querido Qual é meu irmão? Hehehe Eu vi Ô Qual é meu irmão? Passa Corvette Tô dando chance Tô freando Nem precisa frear meu irmão Já é meu irmão né Como dessa Olha esse Corvettezinho Que de mórtica É louco melhor É uma pilota de fuga De pala essa porra Daí ele vem em milzinho a toa Não é mil Não é resonda aí Vamos mais não dar Pegar uma velocidade que simpala aqui Vamos ver se chega a 300 Chega a nada Vem chegar Saiu Uma onda batando também Eita porra cuidado Batei ainda por cima Eu não bati a frente Batei a traseira Traseira não deu nada Pode ter um radar ali Vamos ver a velocidade que a gente bate mesmo Esse radar Tá Se ele é bom você não bater Se tem retroceder E não Se joga Ai não vem Vem aqui agora Ai Tira 300 Broda 300 broda Chega da que chega Entra Não Vem de atentador Tira o radar Ah droga Acho que chega em É acho que chega Bom breves Esse foi esse aí o vídeo É só uma corrida aí Só para voltar aí Eu vou ter que comprar jogos Vou ter que comprar uns jogos Para fazer os jogos Dos modstores RPG Tipo isso Não é RPG não Tipo Dark Souls Carregado Dark Souls Também né Uns jogos aí mais mundo aberto Assim nessa parte de magia Dessas coisas aí Vamos ver se eu vou conseguir trazer E ter que comprar os jogos Por isso que eu estou sem jogo Tem jogo de luta de Opa quase que eu bati a traseirinha Jogo de luta de corrida só Não tem nenhum tipo Tem Black Ops também né Cap Dirty Black Ops 2 E Cap Dirty Adventure Aí né Sempre que eu trouxe jogo de tiro para cá Não dá muito certo Porque eu não continuo né Tem que ser um jogo da hora aí Pala Todo mundo assiste Aí dá like né Então beleza galera Espero que tenha gostado do vídeo A gostou do vídeo Deixe seu gostei Se inscreve no canal se não está inscrito Bora né Se gostou se inscreve aí Beleza Ah pessoal Tem um amigo meu aí Que está começando um vídeo Um vídeo Um canal aí pra ele mano Os vídeos dele está bem interessante Por enquanto Na última vez eu vi Tinha dois vídeos por enquanto né Um sobre Mario aí Vocês gostam bastante aí Se eles gostam Tem de Mario E Good of War beleza Tem Good of War Aquele do Sparta lá Sei lá o que é Sparta Não lembro Tem que... Tem que ligar direito O nome do jogo Mas está bem da hora mano O conteúdo está bem da hora Dos vídeos dele Está bem... A qualidade do vídeo está boa Ele comunica bem Tá ligado O vídeo dele é bem da hora Ensina bastante coisa Então o... O link vai estar aí no canal Beleza O nome do... Caralho O link vai estar aí no canal É foda O link vai estar aí na descrição Beleza O link do canal O nome do canal é X-Main de Play Beleza Gostou então Dá uma visitada lá Se inscreve beleza Então falo pra vocês aí Se inscreve no meu também Não se esquece hein Dá uma força aí beleza Então valeu Falou Até o próximo vídeo Fui Tchau